Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar essa parte do armário que tem um espelho, tá? E aí aqui eu guardo alguns remédios, algumas coisinhas, porque ele é ruim assim, né? Ele veio, tem um espelho ali que ele veio junto com o armário, e essa parte é ruim porque você tem que levantar tudo e acabar bagunçando. Estava diferente essa organização, aqui eu tinha uma bandeja, toda essa parte aqui, que eu guardo os perfumes. Esse reloginho aqui eu comprei há muito tempo, é um despertador, acho super bonitinho, que ele é rosinha, tinha uma menina vendendo, uns brechazinhos, né? E eu tô esperando comprar o meu criado-mudo pra colocar ele lá. Então ele tá aqui, tá vendo esse rosinho, vou pôr ele pra cá. Então era uma bandeja transparente, e eu fui numa lojinha e comprei estes organizadores. Por exemplo, eu comprei um marrom, aí tem alguns, a maioria dos produtos, dos perfumes são do Avon, né? Então eu tenho esses aqui, esse é o Life. Tem os outros aqui que já acabaram, tem uns que eu comprei até dois. Esse aqui ele é Femme. Mandavão. Esse aqui é o Surreal. Esse é o Surreal Sky. Esse aqui também é o Surreal Oceão. Adoro esses aqui. Esses aqui eu deixo porque eu tenho uns que são mais pro dia a dia. Esse é o Petit, que eu achei super fofinho, que aliás tem essa florzinha. A Letícia tem o, ela pegou, que é uma abelhinha amarelinha. Esse aqui ó, já tá no finalzinho, que é o look. Deixa eu ver se foi bonitinho. Esse tá no final. Esse aqui é o... Esse aqui eu não sei, tá sem nome. Esse aqui é também do Avon. Tá sem nome aqui. E esse aqui também é. Esse é o... Eu acho que eu dei os nomes. Se eu não me engano, esse é o Iluminata, isso mesmo. O Iluminata. Ele vem com um pingentinho. Esse aqui eu até comprei dois. Um já acabou. Eu comprei esse... Essa cestinha, né? Super bonitinho. Paguei R$ 5,90. Não achei. Quer dizer, é barato porque eu comprei aqueles... Aquelas caixinhas pretas com tampa, bem maior. Por R$ 13,00, R$ 12,00. Então... Ele fica um pouco claro, esse aqui. Aí eu comprei esse num tom de café. Aí aqui, esses perfuminhos aqui eu ganhei da minha irmã. A maioria. E esse aqui é do Avon também. Esse pro... Os outros não é da minha irmã. Esse aqui é da Carolina Herrera. 212. Esse aqui é da Imaginário. É bonitinho pra decoração. Porque o perfuminho não é tão bacana, não. Aí tem uns... Então, eu comprei esse aqui. E eu comprei o branco. Chapter 3 lá, o dia que eu vi. Tá aí, o quê? Aí eu tenho, né, da Petique. Esses coloridinhos. Esse aqui é um da Giovanna Baby. Tem uns que eram da minha filha, quando era... Esse aqui é da Dogon também. Que era uma linha, mas ele não veio tanto. Ele veio saindo tampinha porque ele veio numa caixinha. São os três, ó. E esse aqui também é verdinho. Minha três perfuminhos numa caixinha só. Esse aqui eu comprei porque eu achei o cheiro super bacana. Assim, minha filha que chamava é porque eu gostava desses perfumes infantis. Esse aqui é a Bela. Esse é da Jequiti. E esse aqui também é da Jequiti. Então, eu achei que ficou super bonitinho aqui a organização, porque isso era uma bandeja. E aqui eu deixo esse que eu fiz faz tempo. Acho super fofinho. É um graveteiro. De MDF. Aí deixo esse olho grego. Esse olho grego era azul. Ele ficou desse tom. Aí eu pus a correntinha. Eu adoro fazer bijuteria. Tem um armário cheio. Esse aqui eu comprei assim pronto. Acho super bonito esse tipo de medalhinho. E esse eu comprei pronto. Esse também eu comprei pronto. Tinha uma lojinha aqui no Mais. Que era super barata as coisas. Então, eu fazia festa, né? Era R$2,00, R$3,00. Essa era uma peça. E elas estão assim, ó. Até hoje. Ó. Não escureceram. Super bonitinha essa borboleta de Madre Pérola. Então, eu pagava R$3,00 e as peças não escura escura. Esse aqui também eu comprei nessa lojinha. Que tem correntes. Adoro. Então, ela fica assim a parte de cima. E aqui cheia de correntes. E não mudou. Aí eu tenho uma... Até que eu preciso pôr ali. A notícia que me deu. De máquina de costura. Essa aqui eu adoro fazer arpes. Costurar na máquina. Então, ó. Uma máquina de costura e uma tesourinha. Douradinha. Preciso pôr naquele outro. Esse aqui acho que era dela. Esse aqui escureceu a corrente, ó. Mas é um coelhinho. Ela não quis mais. Eu peguei. Aqui eu guardo algumas. E tem essas aqui também. Que estão nessa caixinha. Então, ó. Olha aí. Uma correntinha de bolinha. Dourada. E uma mais fininha. E essa verdinha. Essa verdinha eu também comprei nessa lojinha. Essas douradas eu comprei em outro local. Que eu não lembro aonde. Aqui, ó. E ela casa bastante feisinha. Então, é uma caixinha. Eu fiz lá. Eu fiz essa. Negócio que você põe. Um negocinho, né. Que vai soltando. Um produtinho. Uma corinha. Essa passa a tinta. Ele fica assim. É isso. Foi uma das primeiras caixinhas. E ele cabe bastante coisa aqui, ó. Eu guardo algumas. Nessa. Nesse gaveteiro. Eu coloquei ele aqui. E esse aqui eu comprei numa. Tem um espelhinho. E dá pra colocar dois batons. E eu tenho um perfuminho aqui. De spray. Que dá pra colocar de novo. Esse aqui é legal. E você carrega na bolsa. Esse aqui eu coloquei aqui. Só sempre uso. Aí na parte de cima. Eu comprei esse espelho aqui. Que eu achei super fofinho. Então aqui. Como é tudo branco. Paguei 18 reais. Lá na 25. Depois eu vou comprar. Mais um deste. Para. Fazer um sorteio. Aí aqui eu deixei algumas coisinhas. Tem um colar. Com uma pedra verde. Eu comprei só a pedra. E depois eu pus as correntes. Tem uma pulseira aqui. Com uns berloques. Esses são. Da igreja que eu frequento. Só esse verde aqui não. Essas berloquinhas. Né? De todo mês lá. Esse aqui eu comprei na 25. Ele é super molinho. Acho que fica legal. E esse aqui é aquela pulseira. Que eu comprei. Com os berloques da 25. Só que a pulseira ficou. Já ficou rosadinha. Então eu deixei aqui também. Aqui é para colocar algumas coisinhas. Esse aqui eu tenho. Que guarda lá no gaveteiro. Que eu estava arrumando. Tinha tirado tudo. Aí tem uma. Dá para pôr qualquer coisa. Tem uma piraninha aqui. Um brinquedo. Dourado. Esse aqui. Aí lá atrás. Eu tenho os produtinhos. Que eu pedi. Esse aqui ó. Do boticário. Que eu ganhei. Né? Estou fazendo. Você. Registrando. Registrando. Não. Estou fazendo. Estou cadastrando. Seu CPF. Sempre tem alguma promoção. Então tem esse aqui que eu peguei. E esse outro. São dois. Cada. Eles colocam lá. E você tem o direito. Quem disse berinis também. Tem. Produtinhos que. Você cadastra o seu CPF. Já falei em outros vídeos. Esse aqui é para pintar o cabelo. Peguei o rostinho. Esse aqui mais um daquele. Que é o removedor. Né? Remover a maquiagem da Simple. Simple. Tem dois dele. E esse aqui também peguei lá na. Na mimor. Da Nivea. Água micelar. 400 ml. Você vai ver o preço disso aqui. Isso aqui foi brinde. Não paguei nada. Nada por ele. Vou deixar aqui. Porque eu já tenho um daquele. Esse aqui. Esse. Esse aqui que eu coloco alguns colares. Que eu já fiz um vídeo dele. Acho super bacaninha. Eu comprei numa lojinha aqui. Acho super bonito. Eu sempre quis ter um. Um busto desse. Para colocar. E ele é. Acho que é de madeira aqui. É. Acho que é de madeira. E tem esse. Tecidinho preto. E eu coloco. Algumas correntinhas. Com essas correntes. Se eu deixei na gaveta. Ela desembala tudo. Mesmo aqui. Outro dia estava. Para desembolar. Foi difícil. Eu tenho um pratinho aqui. Porque eu ainda não achei. O bonitinho. É que esse aqui já tem. O prato. Mas esse aqui. Era para as portinhas da Índia. Aqui também coloco algumas coisinhas. Né. Esse aqui. Comprei lá na 25. Esse aqui. Eu perdi a tarraxinha de um. Que eu deixei aqui. Para achar uma tarraxa. Aqui. Esse suportezinho. Comprei lá na Dyson. Acho que é super fofo. Né. Para colocar alguns brinquinhos. Para colocar alguns brinquinhos. Tem alguns. Não. Estão faltando. Para não saber onde estão. Acho que estão em uma caixinha. Que estava tudo junto aqui. Tudo. Né. Então. Assim. Tem de pé. Eu já fiz um vídeo dele. Alguns brinquinhos. Que eu deixo aqui. Alguns são da Forever 21. Esse porta-retrato. Eu não abri ainda. Porque eu vou colocar no meu. Crado mudo. Né. Que eu preciso comprar. Essa. Prislinha aqui. Eu comprei na Avon. Mas eu achei que ela abria. Só que. Ó. Você tem que passar todo o cabelo aqui dentro. Porque ela não abre. E depois prender. Acho que é bonita. Mas. Não é. Não é tão fácil. Então. Aquele porta-retrato. Tá linda. Tá linda. Esse gatinho aqui. Eu comprei numa lojinha de. Paguei quatro reais. Aí comprei ele. Nesse rose gold. Porque. A maioria das coisas que eu compro. É tudo branco. Mas paguei quatro reais. Estou pondo os anéis. Assim. Que eu. Acho que eu mais uso. Né. Assim. Fica mais fácil. De pegar. Este ventiladorzinho. Comprei. A minha filha comprou pra mim. Na Daiso. Só que ele apilha. Ventila. Só que a pilha. Parece que a pilha. Ela não encaixa direito. Apagou. Acho que vinte reais. Toda ela é bem pequenininha. Tem luz e tal. Mas eu achei super fofinha. Falei. Ah. Compra. Mas a pilha. A pilha. Ó. Ele tá ventilando. Sozinha. Você vai apertar atrás. Agora ele tá ventilando. Você vai apertar. Então. Este aqui. É bom pra maquiagem. Né. E. Você faz. Olha. A Letícia. Eu vejo. Ela passa uma coisa. Passou outra. E usou. O ventiladorzinho. Este. Este aqui. É um. Pra limpar pincel. Só que ele gruda aqui. Achei super fofo. Eu comprei um pra mim. Tava na. Acho que na Rio Achuelo. Dez reais. Dez reais. Então eu comprei um pra mim. Um pra Letícia. E um pra minha sobrinha. Adoro. Essa caixinha. Ela é da. É. Mini so. Ela custa. Quarenta reais. Aqui. Eu preciso dos algodões. Aí eu guardei um colar. Que a gente ganhou. Aí tem os cotonetes. Então você põe o cotonete de um lado. E aqui. Algodãozinho. E aí tem um espelhinho. Aqui eu tô guardando. Esse colar. Que é de pé. Olha. Vou dar um saquinho aqui. Porque eu não preciso pôr os algodões. Aí ela tem uma gavetinha. Aqui eu também tenho uns batons. Os meus. Uns batons. Eu tenho uns batons aqui. Esse da. Quem diz perenice. Eu tenho dois. Esses aqui são só. Decorativos. Não uso. A gente comprou lá na 25. Tem esse batonzinho. Tem esse. Aqui dá pra colocar mais coisinha. E aqui dentro. Então. Aqui fora. Essa aqui foi ótima. Que eu comprei lá na 25. Essa esponjinha pretinha. Aí eu comprei essa. Nessa lojinha do gatinho. Então eu paguei três reais. Só o gatinho que foi quatro. Aí tem algumas coisinhas. Tem esse aqui também. Que eu comprei. Que tem uma marca, né? A Oceane tem. Mas é muito mais caro. Paguei super baratinho nele também. Que é pra fazer. A limpeza de pele. Tem um kabuki. Que eu comprei lá na 25. Tem ali. A pó. Tem uma outra esponjinha aqui. Que tá aqui. Mas. Acho que eu preciso dar uma lavadinha na hora. Um pouquinho sujinho. Vou lavar. Tirando aqui. Aí tem o kabuki. Aí eu comprei. Eu tinha só. Cadê? Como eu não faço muita maquiagem. Igual a minha filha. Esse aqui que é de sombra. Que eu tinha comprado já. Na Avon. Ah, na Avon. Na 25. Era uma acrilã. Aí eu falei assim. Ah, não. Eu quero. Eu comprei esse aqui. Que é pra delinear. A sobrancelha. E esse aqui que passa. Que é blush e tal. Aí tem outro. Tem um kabuki aqui maior. Que ela me deu. Eu acho que é a kabuki. Que é esse aqui. É igual ao pequeno. Da macrilã também. Ela sempre compra. Esse aqui é um kitzinho. Eu tenho também. Eu comprei em 95. Há muito tempo. Aí tem umas penceizinhas. Mas são bem. Não. É da macrilã também. Minha filha não gosta desses já prontos. Aí tem essa escovinha. Pra pentear a sobrancelha. Tem os menorzinhos. Dá pra usar também. E tem esse. Isso aqui é legal. Pra pôr na bolsa. Achei o estojinho pequenininho. Descarregar na bolsa. Super bonitinho. Esse tem que eu tenho. Aí eu tenho esse aqui. Que é o da Renew. Clareador. E aí também esse Renew. Que é um protetor solar. Fator 50. Aí tem o Renew. Já de limpeza facial. Uns produtinhos que eu já instalo na outra caixinha. Esse é o. A base. Pra água da Vult. Tem o creme de mão. Que é pequenininho. Da. A Vó Encanto. E esses aqui. Esse aqui é a. A corretiva. Tinha um outro. A Letícia pegou. Da Ruby Rose. E esse aqui. Ele é da Neutrodina. Ele seca rápido. As. Espinhas. Então acho que ficou super bonitinho aqui. Né. Eu tinha uma outra caixinha. Que a Letícia tinha me dado de presente. A cestinha na verdade. Aí esse aqui eu paguei 10 reais. Lá na. Um milho de 40. Tava na promoção. Uma época. Eu ia comprar mais um. Pra colocar no sorteio. Mas quando eu fui lá. Já tinha acabado. Chorei. Então acho que ficou super bonitinho. Aqui esse cantinho. Só aquele. Na porta retrato. Que tava a mais. E esse. Coisinha aqui. Esse aqui. Eu vou na bolsa. Põe aqui. Porque na hora de gravar. Gosto de passar um batonzinho. Então eu acabo usando ele. Né. Pra não ficar guardando. E tal. E tá assim. Tem algumas coisinhas aqui. Eu gosto de deixar. Né. Sempre algumas correntes. As correntes. Porque tirando ali. Já dá uma. Porque tem um buraco ali. Não sei. Que acho que é. Tá vendo? Ali atrás. Tem um ali. Que acho que é pra passar fio. Né. Mas. Por isso que eu pus o porta retrato ali. Pra não aparecer. Porque se eu colocar somente esse. Aparece. Ou eu coloco o busto ali. E esse aqui pra cá. Ainda eu vou tirar. Que aí depois. Lá no. Sei lá. Né. Tô fazendo pesquisa de criado mudo. Que eu quero com gaveta. Então tão achando. Aquele pé. Palito né. Que é retrozinho. Eu quero o branco. Pra combinar. Com os armários aqui. Mas acho que agora. Ficou a organização super bacana. Porque antes. Eu vou botando um monte de coisa. Agora tô evitando. Então as cestinhas ficaram super bacanas aqui. Né. Então fica assim. Na verdade. Aqui embaixo ficará. Só assim. Só esse gaveteiro aqui. Por enquanto. Que depois eu. Deixa eu voltar tirando. E aqui também. Só lá né. Tirando algumas coisas. Fica. Aí não né. Eu achei super fofinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Do vídeo né. Da organização aqui do meu cantinho. E até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.